No dia 3 de fevereiro em que se celebra os 40 anos da tragédia que marcou o estado de Rondônia ocorrido com a explosão no quartel do 4º Batalhão aqui em Cacoal a Câmara Municipal de Cacoal realizou uma sessão solene com o objetivo de homenagear vítimas e familiares desta tragédia ocorrida no estado. Então é a nossa história, a história do município de Cacoal é muito me honra estar aqui participando desse momento, dessa sessão solene de homenagem às vítimas da explosão do quartel da Polícia Militar há 40 anos atrás então o município tinha que prestar esse reconhecimento, não podia passar em branco essa data e dar honra a quem tem honra, né? Então esses jovens militares que aqui perderam a vida naquele fatídico dia 3 de fevereiro de 1982 devem ser lembrados e eternizados aqui na nossa história. Agora durante o seu discurso aqui teve um momento muito comovente que foi quando você retratou de uma pessoa que realmente viveu aquela tragédia, né? Então, nós tínhamos na realidade amizade com boa parte daqueles soldados, né? A cidade naquela época era muito pequena, eram poucos pontos de convivência nós tínhamos o Cine Sete Irmãos, a Lanchonete 080, o Rondolanche, a Igreja, o Campo de Futebol então todo mundo se conhecia. Nós tínhamos um soldado lá, que é o soldado Moacir, que onde ele chegava, ele irradiava alegria, simpatia, interagia com a comunidade. Então isso fica na lembrança da gente e não podemos esquecer essas figuras que realmente retratam a Polícia Militar do Estado de Rondônia que é uma polícia extremamente comunitária e bem vista por todos os cidadãos de Cacoal e de Rondônia. Podemos dizer que a Câmara Municipal hoje está realizando, entre aspas, uma valorização para os cacoalenses. Com certeza, né? Quero aqui parabenizar a todos os vereadores, né? Que aqui também esteve presente, em nome do vereador Romeu e com certeza uma oportunidade de estar aí mostrando a população cacoalense que muitos aqui chegaram recentemente, até mesmo os filhos da gente, né? Igual eu disse agora há pouco, meu filho de 15 anos, de repente não sabe dessa história é uma oportunidade aí para todos os cacoalenses realmente conhecer um pouco mais da história da cidade de Cacoal. Nós não podemos deixar eles serem esquecidos e tanto o poder público estadual como o municipal fez esse reconhecimento, essas homenagens e nós temos certeza, né? Que eles são pessoas que deixaram um legado para a nossa comunidade cacoalense e nós temos cada dia que lutar para que ele seja garantido, que é a segurança da nossa comunidade. A polícia militar se sente orgulhosa em fazer mais essa homenagem aos militares que tombaram há 40 anos nessa explosão do quartel do 4º Batalhão.